Agora no Extra é sempre assim, você escolhe a melhor forma de fazer economia. São mais de mil produtos todos os dias para você economizar em tudo o que precisa para a sua casa e para a sua família na sua compra do mês. Aproveite, porque agora ficou ainda mais fácil encher o carrinho e economizar. Você faz a sua lista de compras e escolhe quantos produtos de cada item vai querer levar. Tem produtos como, por exemplo, o lanche das crianças ou itens de higiene pessoal que você precisa em maior quantidade no mês. E tem outros itens que você vai precisar de apenas uma unidade na semana. Aí você escolhe, de acordo com a sua necessidade, como vai economizar. São os passos da economia extra. É um, dois, três. Você leva o produto e ganha 20% de desconto. E 20% já é um desconto bem legal, não é mesmo? Ou para quem tem família grande e vive com a casa cheia, a economia pode ser maior ainda. É só levar dois produtos que a segunda unidade sai só pela metade do preço. E tem mais economia para quem quer abastecer a casa e deixar a dispensa sempre cheia. Se você levar três produtos, aí um deles sai de graça. Você leva três, só paga dois. Viu como é fácil? Então traga a sua lista de compras para o Extra. É tudo tão simples que os descontos saem na hora, direto no caixa. Não tem mínimo de compras e vale para todos os meios de pagamento. Você não precisa ficar indo de um lugar para o outro, pesquisando preço, procurando promoção. Você faz sua compra do mês no Extra. E você escolhe o dia que quer fazer suas compras. Todo dia no Extra, você faz economia. Você só precisa escolher se vai levar um, dois ou três produtos. É economia todos os dias da semana em produtos de limpeza, cuidados pessoais, alimentação, em diversos itens para o seu dia a dia. Então não esqueça, Passos da Economia é um, dois, três. Você merece esta economia.